No IP Drive de hoje tem todos os trailers que passaram ontem durante o Super Bowl, que é a final do campeonato de futebol americano que aconteceu nos Estados Unidos. Uma das prévias foi a da segunda temporada de West Road, que também ganhou data de estreia. A série, que volta com episódios inéditos em 22 de abril, vai voltar logo depois dos acontecimentos do primeiro ano. E o trailer começa mostrando um pouco do belo mundo de West Road, pra logo depois revelar a rebelião dos androides contra os humanos que gerenciam o parque. Pra ver o vídeo na íntegra é só clicar no link que tá aqui em cima ou aqui embaixo na descrição. E aí saíram também três trailers cheios de ação, incluindo Arranha-Céu Coragem Sem Limite. O filme Catástrofe, protagonizado pelo The Rock, acompanha um pai tentando salvar sua família depois que o maior Arranha-Céu do mundo pega fogo. E suas duas filhas e a esposa ficam presas lá no topo. Missão Impossível e Efeito Fall Out já chega com o pé na porta, cheio de cenas de perseguição e mostrando que a missão aqui vai ser um tanto mais perigosa e cheia de lutas. Também já dá pra ver os inúmeros momentos em que Tom Cruise decide fazer suas próprias cenas de ação sem dublê. Inclusive ficar pendurado de um helicóptero e a fatídica cena que machucou o ator e fez com que as gravações tivessem que ser interrompidas. Olha aí. Saiu também uma prévia assustadora de Jurassic World, Reino Ameaçado, cheia de dinossauros, muita explosão e correria. O vídeo revela que a ilha tá mesmo ameaçada, mas que isso não é o suficiente pra fazer com que os cientistas parem de criar novas espécies de dinossauros. Os links dos três trailers estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas esse ano quem se superou foi a Netflix, que decidiu fazer uma surpresa interessante durante os comerciais do Super Bowl. O canal por streaming não só divulgou o primeiro trailer de The Cloverfield Paradox, o terceiro filme da franquia Cloverfield, como também anunciou sua estreia imediata. The Cloverfield Paradox vai ter uma ligação direta com o primeiro filme, de 2008, explicando de onde veio a grande ameaça que quase destruiu Nova York 10 anos atrás. O longa acompanha um time de astronautas que, sem querer, faz a Terra desaparecer depois de um experimento com um acelerador de partículas. O filme, que foi dirigido por Júlio Zoná e produzido por J.J. Abrams, já tá disponível no catálogo da Netflix, mas se você quiser ver o trailer é só clicar aqui em cima ou aqui embaixo na descrição. Finalmente, a gente tem a primeira prévia de Han Solo, uma história Star Wars. O filme, que já estreia em maio, ganhou seu primeiro teaser ontem e já seguido de um trailer hoje, que mostra pela primeira vez a caracterização de todos os personagens, incluindo Alden Ehrenreich, como o próprio Han Solo, Donald Glover, como o Lando Carician, além de Emilia Clarke e Woody Harrelson. E com essa quantidade de novas informações, é claro que teve live. Então não esquece de assinar o canal e clicar no sininho pra receber uma notificação toda vez que a gente entra ao vivo. Mas se você ainda não viu, a live de hoje foi dupla, porque também saiu ontem mais um teaser de Vingadores Guerra Infinita e tinha coisa demais pra gente não comentar. O vídeo mostra todos os heróis reunidos, além de mostrar bem de pertinho a armadura de nanotecnologia do Homem de Ferro. Fica ligado aqui no canal pra não perder toda vez que a gente entrar ao vivo. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Qual foi seu trailer favorito? Não esquece de curtir o vídeo também e assinar o canal. Tchau!